Amigos do portal JC24H, olha só, essa moto foi furtada ontem em um clube aqui da cidade de Floriano e através de informações de populares, a polícia neste momento, a polícia militar, nós estamos ao vivo a polícia chega com essa moto aqui no pátio do 3º Batalhão Policial Militar essa moto estava dentro de uma casa abandonada ali no bairro, na rua São Miguel vamos saber aqui mais detalhes com o sargento Alima, o estado do sargento da Senta Alima, boa noite, que informação o senhor tem sobre essa ocorrência, dessa recuperação de moto, sargento? A viatura 303 comandada pelo Cabo Azevedo 2, recebeu uma informação, foi através do Copom para fazer o deslocamento até a rua São Miguel, que lá, dois elementos tinham abandonado uma moto numa casa numa casa, entendeu? Aí a viatura 303 se deslocou até lá e constatou, numa casa abandonada, encontrava-se essa moto aí sendo produto de furto. Ontem à noite eu enfrento a um clube recreativo aqui da cidade Já fizeram contato com a proprietária, que a gente já soube com a mulher, né? Sim, senhor. Lá no momento que a gente estava fazendo o deslocamento para o batalhão ela chegou lá informando que era a proprietária da moto que o seu filho estava nesse clube recreativo, praticando atividade esportiva e quando terminou lá que saiu a moto não se encontrava mais no local A manhã que orientou ela que amanhã trouxesse o registro, o BO, juntamente com a documentação para que, através de um ofício, caminhar para o distrito, para dar a baixa no BO e ela receber a sua motocicleta Sargento, eu já ia lhe parabenizar e o Glamarion está dizendo aqui Parabéns ao trabalho da PM Obrigado Ok, então tá aí, nosso amigo Sargento Lima E aí, ainda bate um bolinha, Sargento? Sargento é atividade É novo, né? Claro Valeu, boa sorte aí e bons jogos aí quando for para a partida Então tá aí, pessoal, essa moto acaba de ser recuperada Está chegando aqui no pátio do terceiro BPM, essa Honda Fan 150, a placa, deixa me ver, NJ 9083 NJ 9083 Porém, já foi identificada a proprietária Inclusive, ela fez contato com a polícia E amanhã vai estar se deslocando para o quartel Para levar de volta o produto que foi furtado Que notícia boa, né? Minha amiga Corrinha Medeiros Um abração para você, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho Um abração para o meu amigo Marcial Reis Também sempre sintonizado no JC E o Amarion Parabéns na PM Nós vamos encerrando por aqui Portal JC 24 horas Com você